Olá, meu nome é Mário Afonso, tenho 37 anos, sou pro Artista Plástico, vivo no Conselho de Estarreja, na Freguesia de Canelas. Venho para este meio convidar todos os estadunidenses a dar o seu contributo no Festival de Arte Urbana de Estarreja, no Hostal. O que pretendíamos era que vocês participassem de alguma forma, apresentando trabalhos plásticos, nas varrantas, nas janelas, nas portas, de alguma forma, atravessamos tempos difíceis e vamos cobrir esta reja. Conto com o vosso contributo, obrigado e vamos pintar esta reja.